Logo no início da manhã, promotores do Ministério Público de Goiás e policiais militares da Companhia Especializada de Aparecida de Goiânia estiveram na sede da Comurg, na Vila Aurora, aqui na capital. Enquanto eram cumpridos mandados de busca e apreensão no local, a entrada de funcionários foi proibida. O expediente dos servidores da Companhia de Urbanização só começou depois de cerca de quatro horas de espera. A ação do Ministério Público faz parte de uma operação que investiga um suposto esquema de fraude em licitações. São cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva em Goiás e também no Mato Grosso. Segundo o Ministério Público de Goiás, uma grande empresa do mesmo grupo familiar criou vários outros empreendimentos menores para concorrer a licitações em órgãos públicos. Assim, eles fingiam haver concorrência e venciam essas licitações. As investigações apuraram que essas fraudes foram cometidas em 148 municípios goianos, além de outras 52 cidades do Mato Grosso, da Bahia e do Tocantins. O grupo teria recebido mais de 70 milhões de reais em 10 anos. Além de fraudar as licitações, os investigados são suspeitos de outros crimes, como falsidade ideológica, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que está colaborando com as investigações e ressaltou que o suposto esquema é referente às gestões anteriores. A administração municipal disse ainda que não existe investigação contra servidores públicos que trabalham na atual gestão.